O que há de novo em dezembro de 2022? Na versão 36, as articulações plásticas utilizadas na análise do push-over foram aprovadas de acordo com a FEMA 356. Os valores de cedência e os critérios de aceitação encontram-se pré-definidos, mas podem ser ajustados. No R-Section, existem duas configurações novas para a importação DXF. Se a secção for apresentada com as espessuras no ficheiro DXF, os elementos individuais podem ser gerados automaticamente no R-Section. No entanto, com outra configuração nova, também podem ser criados elementos a partir de linhas centrais simples. A função de interseção permite agora interseções de superfícies curvadas ou de sólidos. As geometrias complexas podem ser criadas com apenas alguns cliques. Com este método, é possível modelar interseções de tubos e componentes frezados no RFM. As novas tabelas proporcionam mais clareza na avaliação dos resultados. Os esforços internos e as deformações também são apresentados nas articulações. Atendendo a vários pedidos, a antiga função, com a qual as cores podiam ser controladas através do menu de contexto, foi também incluída na nova geração de programas. Como sempre, todas as funções planeadas e as já integradas estão listadas na Extranet. Ação de um projeto 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 Amém.